Morreram o presidente Lucas Meira e os jogadores Lucas Prachedes, Guilherme Noé, Ranulli e Marcos Molinari. O avião ia para a Goiânia, onde Palmas enfrentaria o Vila Nova pela Copa Verde. O comandante da aeronave também morreu. Em nota, o Palmas pediu orações pelos familiares e disse que vai prestar todo o apoio. O Vila Nova também se manifestou em nota e disse que recebe com consternação e profunda tristeza a notícia do acidente aéreo.